Eu disse aqui que ali foi o secretário, com três delegados que montaram aquela história, fiz uma representação no mês de outubro à Procuradora-Geral de Justiça, pedindo que investigasse. Aí eu ia ter entrado em outubro. Na semana seguinte, o secretário já tinha cópia do documento. Isso é brincadeira. Já tinha cópia do documento da minha representação. Já rodava pela secretaria e me deram uma cópia. Aí eu entrei com uma representação para a Procuradora, dizendo que houve quebra de sigilo. Aí veja bem, a situação do parlamento do Maranhão está difícil. Porque se uma pessoa me liga, ou liga para o presidente, diz, presidente, eu vou tomar uma opinião, ele não pode dar, porque ele é conivente com o crime. Eu sou advogado. Eu posso advogar contra qualquer, eu posso defender qualquer pessoa. Eu sou advogado, pago o AB e estou quites. Eles disseram que o capitão tinha sido meu intermediário. Meus amigos, eu nunca conversei com esse capitão na vida. Eu nunca, se eu cumprimentei, eu não me lembro. Ele nunca me ligou, eu nunca liguei para ele. Mas se disseram que o capitão que intermediou, onde é que está a verdade disso? Eu acho, é que este inquérito, eu não sei, que deve ser reapurado, porque essa polícia que apurou é desacreditada. Eu conheci Bolinha, eu nunca neguei. O Coutrinho não vai, se tu pratica com o Coutrinho, continua sendo meu amigo. Eu não posso ser conivente. O Bolinha, eu conheci ele, eu acredito que foi na segunda quinzena de janeiro de 2012, que ele me alugou uma armada para fazer uns açudes. Depois disso, foi em janeiro, ele ficou fevereiro, março, no dia 23 de abril, foi que foi assassinado o Bécio Sá. A amizade que eu tinha com ele era de dois meses e meio. E todo o assunto que eu falei com ele era, unisclutivamente, sobre sítio. Se interceptaram o telefone dele, porque ele não mostra as conversas. Porque eu conversava com ele toda semana, ele me ligava, eu ligava para ele, tem algum problema? Eu não sou homem de ficar coado, nem de mandar recado, nem de mandar fazer. O Coutrinho é homem que faz e não tem medo do cara de homem. Eu não sou homem de mandar fazer. O Estado me conhece. Agora vem um moleque travestido de secretário. Querendo me desmoralizar, eu não aceito isto. Se esse rapaz tem problema, o Júnior Bolinha, é problema dele. Minhas amizades eu faço com quem quiser. Eu não posso ser conivente com quem quer que seja. Aqui tem um negócio de dizer, fulano de tal, tem um problema. E todo mundo sai correndo como se a pessoa fosse leproso. Que negócio é esse? As minhas amizades façam eu. E eu não posso ser conivente com o bandido. Porque eu passei a vida toda fazendo isso. Prendendo bandido. Por onde eu passei no Brasil? O capitão, Fábio. Se eu olhar ele, a paisana eu não conheço. Vocês sabem que eu fui secretário mais de 10 anos. Conheço toda a corporação da Polícia Militar, da Polícia Civil. Mas esse capitão, eu nunca tive, se tive, não me lembro, algum contato. Nem telefônico, nem pessoal. E é um dos poucos que eu não conheço. E é um dos poucos que eu não conheço.